Salve, salve família! R15xBit na voz, naqueles piques, naquelas crocâncias, pá, aquela reação, certo? Vocês pediram Sossa e Vettin, tá ligado? Young Nobre e Leviano, o bagulho tá aí que saiu no canal da Brise. Chama a vinheta e vamos que vamos, meu parceiro. Poucas ideias, vocês sabem, né? E a bateria também tá acabando ali, mas vou trocar. Legend, kill that shit. Me segue lá, tá ligado? Postei uns stories hoje lá, porra, por causa ali, bagulho de beat, mas tem uma préviazinha lá, se tu puder ir lá. Tá maneiro, vota lá. Tô devendo de postar uma prévia lá e tô pensando em postar até aqui no... Cara, achei cheio de remelo. Foi mal, acabei de acordar. Tô pensando em postar aqui também no YouTube, sei lá, se vocês quiserem, deixa nos comentários. Vamos pra esse som rapidinho, Vettin, porque é isso aí, meu mano. Let's go, let's get it in the pipe, meu parceiro. Bem. Ó. Ah! Tá pegando ali a luz, eu não sei, mano. É o Waka, é o Waka. Saco, mano. Ei. Olaria. Ei. 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 Tá. Uuuuh! 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 Tá, o Andy Zinha tá da hora dele, viado Que isso, mano Sim O que? O que? Isso Sim Caralho, Betinho Olha esse sax, viado Tá parecendo o Sossa mesmo, velho Tem um mano na gringa, botei até a bandaninha aqui pra ficar naquele pique Tem o clone, né, eu já fiz, eu acho, né Eu acho que eu já fiz, família, procura aí Procura aí que deve ter Muita fé, família Na moral, que wave Desgraçado, Betinho Engoliu a música Foi mal, com todo respeito Mas Betinho engoliu a música Na moral, esqueça, mano Que isso, velho Sonzinho muito foda, mano Valeu pela sugestão, família, vocês são brabos Continuem sugerindo aí Me deixando a parte de lançamento que vocês me ajudam pra caramba Tá ligado E é isso, mano Continue comentando que eu vou trazer Comenta o que vocês acharam Deixa o like se não for inscrito Mano, questão da música Aquele sax, quando entra Que som lindo Porra, instrumento de sopro Mano, tem um somzinho muito bonito Tá ligado E mano, esse drill ficou wave, mano Bagulho meio leve assim Embora o que eles falam é um bagulho mais pesado Tá ligado, nas ideias Flowzinho do Young Nobre também Não curto muito a levada dele, tá ligado Estilo de flow, de rima Flow é maneiro, mas estilo de rima e tal Assim Mas mano, ficou maneiro A wave dele é da hora, tá ligado O conjunto ficou legal, tá ligado O refrãozinho tá maneiro E mano, o vetinho amassou, mano Vem com aquele... Porra, que flowzinho, porra Fica na mente, velho, esquece Lembra até do último som dele Ou no anterior, não me lembro qual é Mas um dos últimos aí Mas ele tá fazendo esse flowzinho assim Em drill Que encaixa maneiro E é bem ele, tá ligado Porra, foda, mano Clipezinho também Pá, coisa e tal Ele tá parecendo até o Sossa, mano Tem um artista, mano Vinagrinho aqui Eu esqueci É Sossa Mas eu acho que é só Sossa mesmo, tá ligado O nome do maluco Eu não tô me lembrando direito Mas mano, tá parecendo pra caralho Lembra ele mesmo O Yang nobre ali no clipe Mas não sei se tem alguma referência Ou se foi só a viagem minha mesmo Que me remeteu a essa memória aqui Mas fora isso, mano Deus abençoe o teu corre da melhor forma Deixa o like aí Se tu curtiu o vídeo, tá ligado Curtiu a ideia E é isso, mano Se puder dar uma... Eita Se puder... Corta, né? Se puder dar uma oportunidade aí no som, mano O link tá na descrição Tem algum som aqui em cima aí Tem umas playlists Pô, vai passar um feedback Vai, pô, deixar forte É isso, mano Valeu, tamo junto Que Deus abençoe o teu corre Mete em marcha E vamo que vamo Foda pra caralho, moleque Ô mina Tamo junto pra caralho Valeu Que Deus abençoe o teu corre da melhor forma Tá ligado? Se cuida E até a próxima E se inscreve Fui Fui Valeu, família Tchau